Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo de Doce Invenor Esse jogo que vai estar aqui na descrição do vídeo Ele é de Cocoplay, gente Quem conhece esse jogo? Vem nos comentários Porque eu quero saber Aqui, né Eu vou fazer Bem, agora eu ainda não sei Oi, posso eu pegar a cake, por favor? Tchau. 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 Pronto. Tchau. 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 Tchau!